Música Veja nesta edição, pescado para a Semana Santa está garantido em Belém. Projetos Jovens do Futuro quer diminuir índices de evasão escolar. Secretaria de Justiça e Direitos Humanos implementa ações em favor de crianças e adolescentes. Em Manaus, posto de combate aos tráficos de pessoas aumenta atendimento. Dormir mal é fator de risco para o coração. Rondônia receberá símbolos oficiais da Jornada Mundial da Juventude. Especialistas em computação avaliam a segurança das urnas eletrônicas. E eventos marcam as comemorações do Dia Mundial da Água. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 22 de março, já está no ar. Música Nesta semana teve início a proibição da saída do pescado do município de Belém. O objetivo é garantir o abastecimento do mercado local para o período da Semana Santa. A Secretaria Municipal de Economia fiscaliza o cumprimento do decreto municipal que determina esse controle. A variedade nem impressiona o consumidor. Na maioria das vezes a procura gira em torno da pescada amarela e do filhote. O problema é que o preço não está agradando. Ai, eu estou achando que é muito caro. Eu comprei um só. Quanto é que está saindo? 17. Bem caro. 20 reais. E aí, vai dar para garantir? Vai dar. Tem que levar, né? O jeito, né? Mas está caro? Está caro. Muito caro, muito caro. Uma terra onde nós temos tantos rios e não tem peixe para a gente comprar. Nas vésperas da Semana Santa, a tendência é que o valor aumente ainda mais. A Secretaria de Economia não controla o preço, mas garante que o peixe não irá faltar na mesa do belenense. Com o período da Semana Santa, existe uma demanda crescente em todo o estado e em todo o país. Então, para evitar que Belém fique desabastecida, nós fazemos esse tipo de fiscalização. Para evitar que esse pescado também vá para outros estados. E burlando o decreto do estado, que a prefeitura é um complemento a esse decreto. O credenciamento na SECOM deve ser feito direto pela prefeitura do município. No documento deve encostar os dados do condutor do transporte e a placa do veículo. O pescado desembarca aqui na Pedra do Peixe a partir das 3 horas da manhã. É quando os fiscais da SECOM entram em ação e fiscalizam para ver se todos os caminhões que estão sendo carregados possuem autorização. O trabalho acontece diariamente até às 8 da manhã. Se alguém da população perceber em algum porto clandestino desembarcando pescado, sendo embarcado em caminhões frigoríficos, com certeza isso é uma burla à legislação. E a gente pede que a população faça contato com os órgãos de fiscalização para que a gente coiba esse tipo de prática. E cerca de 100 toneladas de peixe estarão disponíveis para venda durante a Semana Santa. Estarão disponíveis para venda peixes in natura, resfriados, congelados ou salgados e também peixes de criadouros. A Secretaria da Fazenda e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado não emitirão notas fiscais de saída do peixe para que não haja comércio clandestino. A fiscalização dos rios ficará por conta do IBAMA, CEPAC, Polícia Rodoviária Federal, Delegacia do Meio Ambiente, PROCON e Marinha. Os órgãos pedem que a população também ajude na fiscalização denunciando pontos de desembarque e comércio irregular do pescado. Antes da Semana Santa serão promovidas mais duas feiras do pescado. Serão 19 pontos de venda na região metropolitana de Belém e também nos municípios de Tucuruí, Souri, Santa Isabel do Pará, Castanhal e Santa Bárbara do Pará. Os urbanitários da Celpa estão realizando uma paralisação de 72 horas com o objetivo de pressionar a empresa a fazer o pagamento de duas parcelas referentes ao acordo feito entre o patronal e o sindicato. Ontem, a Justiça expediu liminar proibindo o sindicato de impedir a entrada de funcionários na empresa. O sindicato garante que a paralisação não vai afetar o fornecimento de energia elétrica em Belém. Representantes do Sindicato dos Urbanitários, o administrador da Celpa e a juíza da 13ª Vara Cível se reúnem hoje para discutir uma solução para o problema do atraso no pagamento das duas parcelas do plano de cargos, carreiras e salários. Estudantes paraenses participam do lançamento de um projeto voltado ao incentivo de novas metodologias para a educação, o chamado Jovem do Futuro. A proposta é diminuir os índices de evasão escolar com novas formas de ensinar. O lançamento do projeto aconteceu no Hangar, Centro de Convenções da Amazônia. Marcos, a meta do projeto é atender em quatro anos cerca de 700 mil alunos, o que corresponde a mais da metade do número de matriculados hoje na rede estadual de ensino. Além do governador do estado, várias autoridades da área da educação também participaram do lançamento do projeto. O projeto Jovem do Futuro irá desenvolver ações na área da gestão escolar. O objetivo é aumentar o rendimento dos alunos nas avaliações de língua portuguesa e matemática, além de diminuir os índices de evasão. Inicialmente serão envolvidas no projeto 110 escolas da região metropolitana de Belém e de 39 municípios do Pará. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Bares e estabelecimentos similares de Ananiandeua vão passar a funcionar das 6 da manhã até as 11 horas da noite em dias úteis, até às 10 da noite, aos domingos e feriados. Os novos horários foram estabelecidos por decreto municipal. A primeira ação para notificar os donos dos bares aconteceu no último sábado. Foram fiscalizados mais de 20 estabelecimentos. A ação para informar os proprietários de bares sobre o novo horário continua neste final de semana. Os horários devem constar em todos os alvarás de licença e nas declarações de cadastro imobiliário. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas estarão sujeitos à multa. Crimes praticados contra crianças e adolescentes têm altos índices de registro aqui no Pará. Um projeto tem sido desenvolvido para informar sobre os crimes, prevenir e diminuir esse tipo de violência. O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos diz que as atividades do projeto Malungo começaram em outubro do ano passado e envolve uma equipe formada por seis assistentes sociais com apoio de agentes administrativos. Diz ainda que o grupo móvel viaja realizando visitas em alguns municípios do Pará. O objetivo do projeto Malungo justamente foi a criação de um grupo móvel para o enfrentamento da violência sexual e infantil juvenil em quatro municípios do Marajó. Município de Breves, Pelgaço, Portel e Curradinho. Na programação do projeto Malungo, dinâmicas de acolhimento e o debate de temas como o histórico dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O projeto tem duas vertentes. A primeira é capacitar os agentes públicos que formam a rede de enfrentamento. E o segundo é levar a informação e conscientizar a sociedade da necessidade de se denunciar. Explicar para a sociedade que a partir do momento que um cidadão percebe como a criança está sendo abusada, ele pode se dirigir ao conselheiro tutelar da cidade, ele pode se dirigir à delegacia da polícia civil, ele pode ligar para o DISC-100, que é um programa que combate, que recebe denúncias de qualquer tipo de violação aos direitos humanos. Crianças abusadas, crianças exploradas, mulheres espancadas, a violação do direito do idoso que está sofrendo maus tratos, enfim. Com o projeto há seis meses em prática, o secretário já faz uma avaliação. A avaliação é muito boa, porque nós tivemos uma recepção muito boa dos prefeitos dos municípios que eu já citei e também dos agentes públicos. Todos ficaram muito realmente contentes com as informações que nós levamos, com as novas metodologias de enfrentamento e também com novas propostas de fortalecimento da rede. As chuvas no Pará já deixaram 635 famílias afetadas e 350 desabrigadas, segundo informações da Defesa Civil do Estado. O município de Santana do Araguá está em situação de emergência. Ao todo, são sete as cidades isoladas. O Ministério da Integração Nacional analisa o pedido da cidade de Altamira para que seja reconhecida a situação de emergência. São João do Araguaia teve o pedido negado. Além dos prejuízos, os motoristas que circulam na Transamazônica enfrentam dificuldades para percorrer o trecho que passa por Altamira. Ainda segundo a Defesa Civil, Marabá, Tucuruí, Trairão e Alenquer se encontram em estado de alerta. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, a previsão de redução do nível do rio Tocantins para os próximos dias. Em Marabá, 482 famílias foram atingidas. Em Altamira, são 107 e em Trairão, mais 46. Em Manaus, o posto de combate aos tráficos de pessoas inaugurado em menos de um mês já registrou mais de 500 atendimentos. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o tráfico de pessoas movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano. É até mais lucrativo que o de drogas. Em todo o país, a política nacional de enfrentamento a esse crime é desenvolvida. Em Manaus, inaugurado há pouco mais de 15 dias, o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante é o primeiro em todo o Brasil, com foco no enfrentamento ao tráfico de pessoas dentro de uma rodoviária. A coordenadora do posto fala quais são os principais cuidados que o passageiro deve ter. Não se deixar crianças sozinhas, em banheiros públicos, em locais de parada para tomar café e nem tampouco dentro das coletivas. Além da atenção e dos cuidados, o passageiro deve ficar atento para não esquecer de apresentar seus documentos pessoais na hora do embarque. Muita gente quer viajar sem documento. Se a gente for pela lei deles, um bocado de gente viaja já sem documento. Ainda fica chateado. Ainda fica chateado e o errado é a gente. O alerta é sempre andar com o documento. Até o mês de junho, mais 11 postos de combate ao tráfico de pessoas serão inaugurados no Amazonas, sendo 7 no interior do estado e mais 4 em Manaus. Cerca de 16 mil trabalhadores que trabalham na construção da usina Giral no Rio Madeira estão em greve desde o último dia 10. Ontem também entraram em greve parte dos funcionários da usina de Santo Antônio no mesmo rio. A Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia pediu ajuda da Força Nacional de Segurança. A empresa Camargo Corrêa alega que serviços essenciais estão sendo mantidos. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 30% para todas as categorias e 5 dias de folga para cada 70 trabalhados. O desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, declarou a greve ilegal e determinou a volta ao trabalho. E você acompanha ainda nesta edição, dormir mal é fator de risco para o coração. Rondônia receberá símbolos oficiais da Jornada Mundial da Juventude. Especialistas em computação avaliam a segurança das urnas eletrônicas. E eventos marcam as comemorações do Dia Mundial da Água. Milhões de pessoas não dormem o quanto deveriam e não têm a qualidade de sono que necessitam para recarregar as energias do corpo. A Organização Mundial de Saúde diz que dormir mal também é um fator de risco para doenças do coração. Apenas cinco noites privadas de sono já são suficientes para afetar o humor, a disposição e a saúde cardíaca. Quem passou praticamente um ano sem dormir, hoje agradece não ter problemas mais graves. Gorete sofreu os distúrbios do sono da forma mais aguda possível. Eu não conseguia mais conviver com as pessoas porque eu mesmo me achava insuportável, devido à irritabilidade que eu tinha, eu não tinha paciência. Então foi um desconforto muito grande para mim e para a minha família. Eu até agradeço a paciência e a compreensão deles que eles tiveram durante esse período. Mas a insônia é um problema hoje considerado um problema de saúde pública, porque hoje ele já está atingindo um terço da humanidade, segundo as pesquisas. A falta de sono pode ser ocasionada por vários fatores. Hoje a obesidade é um dos mais recorrentes, principalmente em crianças. Reduz e ocorre uma descarga de um outro hormônio para que você possa despertar. Se você não, vamos dizer assim, cria um ambiente favorável ao sono, você não consegue produzir esse hormônio que leva à sonolência adequadamente. E aí começa a haver transtornos do sono. A má qualidade do sono ou a ausência dele trazem reflexos no corpo. Os olhos de Gorete ardiam. Ela sentia dores e ficava extremamente irritada. Além da falta de dormir, a fadiga, o teu cansaço, tu amanheces mal, tu não tens ânimo para nada. Tu não tens humor, tu não tens prazer nem para te arrumar. Era assim que eu vivia. Eu estava entrando num quadro depressivo. Para tratar os problemas do sono, existem interações medicamentosas e psicoterapia. Busquei primeiro a massagem relaxante, uma pessoa que vinha na minha casa fazer duas, três vezes por semana. Depois busquei ajuda médica. Até antes de buscar ajuda médica, busquei remédios naturais, porque a minha mãe é adepta de remédio natural. Então, chá, era maracujina, era chá de erva cidreira. Tudo que eu podia fazer. Não deu jeito. Aí depois eu busquei ajuda de uma neurologista, que no momento não me recordo o nome. E ela chegou, eu fiz uma polisonografia, com o resultado, ela disse que eu tinha um grau de insônia muito alto, que eu precisava entrar num remédio controlado. No caso da enfermeira, depois de buscar todas as alternativas, encontrou um colchão que mudou a sua vida. Além da atividade física, que é um mecanismo que realmente nos ajuda muito, eu encontrei uma pessoa que tinha sofrido desse problema e que me indicou um colchão terapêutico. Ele é magnetizado com ímãs e tem infravermelho longo e isso me ajuda. Eu passei a usar realmente o aparelho, o uso diariamente e me faz muito bem. Eu programo ele, porque você programa de 15 a 30 minutos, eu não vejo quando dá os 30 minutos, eu já dormi. O que você tem que fazer é procurar o ambiente, ambientar o seu sono da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível. Memória depende do sono. Se eu não durmo bem, eu tenho transtornos de memória, eu tenho dificuldade de memorizar, eu tenho dificuldade de relembrar as coisas. Tudo isso depende muito, realmente, da condição que eu esteja dormindo. A Secretaria Nacional de Segurança Pública vai disponibilizar R$ 150 milhões para que estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul invistam no combate a crimes em fronteiras, como tráfico de pessoas, drogas e armas, além de lavagem de dinheiro e corrupção. Segundo a portaria, também vão ser beneficiadas as ações de controle ao fluxo migratório irregular. De acordo com a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas fronteiras, os recursos deverão contemplar 11 estados das três regiões. Os símbolos oficiais da Jornada Mundial da Juventude, que acontece no próximo ano, no Rio de Janeiro, chegarão a Rondônia no mês de agosto. A Comunidade Católica do Estado se prepara para a visita. Na última semana, uma reunião envolvendo autoridades de igrejas católicas de diversos municípios, entre padres, leigos e representantes das pastorais da juventude, aconteceu no intuito de organizar um dos maiores eventos da comunidade católica, a peregrinação da cruz e da imagem de Nossa Senhora, que acontece em todos os estados brasileiros, até chegar ao Rio de Janeiro, em 2013, quando a cidade receberá a visita do Papa Bento XVI, na sede da Jornada Mundial da Juventude. Essa reunião hoje aqui é para acertar os detalhes, como é que vai ser a chegada da cruz aqui na diocese, como vamos acolher essa cruz aqui na diocese, o trabalho que vai ser feito em toda a diocese. Os símbolos que percorrem as dioceses do mundo inteiro chegarão a Rondônia no mês de agosto, percorrendo cinco cidades. A cruz, há muito tempo, desde quando surgiu a jornada em 1985, surgiu a cruz e a imagem, que é a imagem de Nossa Senhora, são duas coisas que acompanham a jornada, que são a cruz e a imagem. A cruz, que é a cruz de Cristo, a paixão da vitória sobre a morte, a vida de Jesus Cristo, o sacrifício ali, que é o símbolo do cristão da caminhada. Então, essa cruz acompanha sempre essa caminhada que a gente faz na jornada mundial. Ela é muito importante, o Cristo ali presente, crucificado com a gente. E nós precisamos animar os jovens, mas primeiro, toda a igreja precisa desse vigor missionário. E eu vejo como uma oportunidade para reanimar a dimensão missionária. Este ano, em Rondônia, a visita será subdividida em quatro etapas, devido à dimensão da diocese do Estado. As cidades que serão agraciadas com a visita serão Vilhena, Colorado, Cacual, São Miguel do Guaporé, Jiparaná e Jaru. Nem todos têm oportunidade de iniciatividade. O custo é muito alto, as vagas são poucas e as pessoas que não podem ir, então, tem o privilégio de estar de pertinho, ter essa cruz, que vai estar lá na jornada com a gente, no Rio de Janeiro. E assim que a gente vai passando todo o mundo, onde for as jornadas, é muito importante para a gente ter esse privilégio de estar recebendo aqui nosso diocese também, com muito carinho. A Jornada Mundial da Juventude foi criada pelo Papa João Paulo II em 1985. E consiste numa reunião de milhões de pessoas católicas, sobretudo jovens. O evento é celebrado a cada dois ou três anos, numa cidade escolhida para celebrar a grande jornada em que participam pessoas do mundo inteiro. E o arcebispo emérito de Porto Velho, Dom Moacir Greque, foi premiado por seu trabalho na defesa dos direitos humanos e na promoção da cidadania e luta pelo ecumenismo. A homenagem foi feita pela seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil. Dom Moacir, que está completando 40 anos de missão como bispo, declarou que considera a homenagem como prestada à Igreja Católica. Dom Moacir compareceu ao plenário da OAB, acompanhado pelo arcebispo de Porto Velho, Dom Esmeraldo Barreto de Farias, e de outras autoridades religiosas e civis. Especialistas em computação avaliam a segurança das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de outubro. Esses hackers são professores, técnicos e alunos de cursos de computação e engenharia eletrônica. Eles tentam, de todas as maneiras, fraudar o sistema eletrônico de votação. Tentam, por exemplo, descobrir em quem determinado eleitor votou. Tentam modificar votos em favor de um candidato. Tudo com o nobre objetivo de garantir a confiabilidade da urna eletrônica. As pessoas estão aqui na tentativa de usar o seu conhecimento para melhoria do sistema. O que nós queremos aqui no nosso Brasil, nós tenhamos um sistema eleitoral justo e seguro. E que a gente possa, então, transformar o anseio do povo na sua representação. Essa é a segunda vez que o Tribunal Superior Eleitoral põe à prova a segurança do moderno sistema de votação brasileiro. Nesses primeiros dias de testes, as urnas eletrônicas vêm reagindo bem aos ataques. Os testes estão sendo muito produtivos. A nossa expectativa de buscar com a sociedade contribuições para aprimoramento do sistema eletrônico de votação. A gente acha que a gente vai conseguir resultados nesse sentido. Os resultados e conclusões dos testes serão apresentados em audiência pública dia 29 deste mês pelo presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski. Quando saberemos se continuam confiáveis as urnas em que milhões de brasileiros dos mais de 5 mil municípios do país depositarão seus votos para prefeitos e vereadores em outubro deste ano. Carros novos. Os veículos oferecidos, os veículos automotores novos oferecidos ao mercado, oferecidos à população, eles devem, primeiro, estar dentro das especificações indicadas pela lei. Eles devem, ao adquirir o consumidor, imediatamente ter possibilidade de usá-lo. Segundo, a assistência técnica deve ser garantida. Se a empresa que vendeu não garantir a assistência técnica, ao primeiro problema, a empresa será obrigada a trocar aquele veículo e fornecer um novo, de forma que o consumidor não fique a esperar um dia, com o carro parado, chegar na sua cidade à assistência técnica. O consumidor, ao seu turno, deve ficar atento, porque ao vender, ao propor a venda, o fornecedor, ele costuma prometer mundos e fundos. Certifique-se de que é um fornecedor sério, principalmente se a compra for feita à distância e mais ainda se for feita pela internet, porque os riscos são tanto maiores. E, a partir daí, as relações de consumo, todas protegidas por lei, deverão ser de uma forma tal, que não cause transtorno nenhum ao consumidor. E, se causar, que eles sejam os mínimos possíveis e todos os prejuízos correrão por conta do fornecedor, invariavelmente. A taxa de desemprego em fevereiro subiu 5,7 em relação a janeiro, que foi de 5,5. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Emprego divulgada hoje pelo IBGE, mesmo com a leve alta, a taxa é a menor para o mês em 10 anos. A população desocupada era de 1,4 milhão de pessoas, número considerado estável na relação com o mês de janeiro. E a população ocupada em fevereiro era de 22,6 milhões no confronto com fevereiro de 2011. Houve um aumento de 1,9%. Isso representa uma elevação de 428 mil empregos no intervalo de 12 meses. Hoje é o Dia Mundial da Água. E, para celebrar, uma parceria de instituições públicas promoveram atividades especiais na capital paraense. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, hoje é Dia Mundial da Água. Nós estamos aqui no Complexo Bolônia, que fica dentro do Parque Estadual do Tinga, onde acontece hoje uma programação alusiva a esse dia, direcionada a crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares aqui da região metropolitana de Belém. Nós conversamos agora com Antônio Crisóstomo, que é diretor de operações da Cozampa. E a gente queria falar um pouco da importância da manutenção do Lago Água Preta e Lago Bolônia, que são as principais fontes de abastecimento de água da região metropolitana de Belém. Como é que funciona esse abastecimento, todo esse caminho, até chegar nas casas dos moradores da capital? Vale ressaltar que hoje é um grande dia para nós, em que toda a imprensa, todo mundo se volta para comemorar esse dia, para que se tenha, através dele, uma conscientização da população para o uso racional da água. O nosso Complexo Bolônia, dando em síntese para você e para todos os nossos telespectadores, que ele se constitui, ele começa no Rio Guamá com uma captação que nós temos, e de lá a água é bombeada para o Lago Água Preta. Depois, esse lago recebe essa água e transfere, através de um canal de interligação, para o Lago Bolônia. Daí, a Cozampa torna novamente a bombear para essa estação onde nós estamos, que é a estação do Bolônia, onde a água é tratada e também clorada. Daqui, ela é novamente bombeada para os setores de distribuição que são distribuídos na cidade. Então, assim, a população tem, em síntese, um resumo. Hoje em dia, essa estação, esse complexo, ele é responsável por 60% do abastecimento de água de Belém. Então, a gente foca o evento para cá, haja vista para demonstrar para a população e mostrar a ela a importância da preservação desse complexo. A água é um dom de Deus, que Deus nos deu. Mas, para ela chegar até a casa do cliente, tem todo um custo, todo um processo. Você viu que não é uma etapa fácil. E, todo dia, essa manutenção é diária. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. E você acompanha agora uma reportagem especial que a nossa equipe preparou sobre a relação desse bem tão precioso que é a água e o homem da Amazônia. Na metáfora da música, ela é chão da floresta. A água faz parte da vida das pessoas de muitas maneiras. A sobrevivência de todos os seres da Terra depende dela. 70% do planeta é constituído de água, mas 97% é salgada e imprópria para o consumo humano. Para a criação de animais, para plantar, se locomover ou simplesmente para beber. Um líquido precioso, sem o qual a vida, sob qualquer forma, não existiria. O rio é a nossa rio aqui. A gente vai e volta. Aqui a gente usa também para pescaria de matapi, peixe. Tudo isso dá fruto da gente. Para garantir a água minimamente própria para o consumo, alguns moradores da região das Ilhas de Belém recorreram a caixas d'água colhendo a chuva, um método de aproveitamento do recurso natural. Outros, sem essa possibilidade, buscam outras alternativas. Tem que ir no Cotijuba ou em Coraci, pegar água. Só esses dois lugares que tem, aqui a água não é potável. O lixo e a poluição contribuem para a escassez desse bem natural. Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo já não tem mais acesso à água limpa. Garantir a existência desse recurso para as próximas gerações é responsabilidade de todos. Nós, aqui na Amazônia, nos movemos sobre as águas. Nossa região é uma região que tem uma expressão hídrica muito grande. Em geral, quando se fala de Amazônia e de Amazônida, a gente pensa, evidentemente, na grandeza do nosso rio e a quantidade de nossas águas. Essa é uma questão visceral. Faz parte da nossa condição de Amazônida viver e estar condicionado e sobreviver sobre as águas. Essa relação entre o Amazônida e a água é uma relação de vida e morte. Vida porque nós tiramos a nossa sobrevivência e o nosso modo de vida todo vem daí, praticamente. E de morte porque a água é sempre uma ameaça, quando ela não é cuidada, quando ela é poluída, quando ela é maltratada. A gente tem que pensar essas duas coisas e, da nossa parte, diria, assumir um compromisso para cuidar daquilo que é um dos dons mais preciosos que Deus nos deu na sua obra criadora. A água, acho que é o meio mais importante que nós temos nós que moramos aqui na ilha, né? Porque essa água que a gente toma banho, essa água que às vezes a gente usa para o nosso consumo, porque não tem como ir pegar, é essa que a gente usa para viajar, para coisar. 12% da água doce do mundo inteiro está no Brasil. A relação do homem com a água pode ser de subsistência ou de encantamento. Ela é inspiração para músicos e poetas. O fato é que, do urbano ao ribeirinho, independente do modo de vida ou do meio de transporte, todo o Amazônida tem um pouco de rio. Esse rio é minha rua, minha tua mururé. Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé. Quem mudou na cobra é grande, não se escanche por aquém. E você poderá acompanhar e assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas aqui no Jornal de Hoje através do site www.fundacionazaré.com.br Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri